bom nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui os métodos de ligação dessa discadora aqui ó a connect cell sp bom pessoal é uma central que ela já está até ligada é uma central que não tem muita dificuldade de você trabalhar com ela entendeu é bem uma central bem fácil de se trabalhar então os métodos de ligação é o comum de outras fio vermelho é o positivo 12 volts e o preto é o negativo esse é o método de ligação da da fonte dessa discadora então esse fio branco é o fio que vai ser ligado na sirene entendeu que é a primeira entrada essa discadora tem três ondas ela tem três entradas aqui ó aqui essas outras são as outras entradas aqui ó tem esse outro fio aqui esse cinza que também é uma entrada tem esse outro esse outro fio o laranja também na entrada e esse fio azul todos esses aqui são fio de entrada ela também tem fio de saída também que são esses daqui o mais usado são vão ser esses 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 outros aqui ó o branco esse cinza e esse outro do lado dele então esses são os de entrada fio de entrada que você vai colocar nas no positivo da sirene ou de outra coisa que você vai colocar 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 então pessoal aqui também no manual dela aqui ó vou dar uma pausa aqui vocês vêem melhor branco laranja cinza e verde esses são os fios utilizado para fazer as conexões aqui mostra como você vai colocar colocar lá no módulo de alarme como vai ser feito para visualizar melhor pessoal você deu uma pausa no vídeo aí fica melhor aqui é por dentro essa essa discadora tem uma antena ela não pode ser colocado na chuva aqui são vocês aqui são três leds aqui ó aqui são as leds de informação que ela vai informar para você o nível de intensidade de sinal de sm entendeu tudo ela vai fazer a demonstração aqui essa essa primeira led ela informa o se o status do cartão ou seja o que cartão é esse esse cartão aqui do chip no chip da sua operadora o segundo mostra aqui para ser afocados a câmera aqui ó gsm que essa central só aceita cartão gsm e esse piscando aí é o do nível de status quando o sinal está fraco ela fica piscando fraco quando o sinal está forte ela já fica um pouco intermitente eu vou estar aqui demonstrando aqui ó na informação do manual aqui ó aqui ó sinal fracos entendeu bom pessoal é uma central aqui ótimo aqui eu não vi dificuldade nela a programação dela é fácil não tem essa dificuldade eu tô fazendo vídeos aí que vai demonstrar aí passo a passo como você vai fazer as programação nessa central aqui que é uma discadora então pessoal aqui ó o método de gravação de programação dela toda a programação dela é feito por mensagem de texto como você vai ter o número do chip aqui desse chip você vai estar enviando mensagem de texto para o chip e que a mensagem você vai escrever essas configuração aqui ó aqui ó aqui ó configuração de disparo como é prático você vai digitar hashtag aqui ó hashtag 5656 hashtag 02 hashtag aqui você focalizar aqui é o tempo o tempo que você quer que essa sirene seja acionada no caso a maioria das centrais para ligar e desligar ela dá um toque para que essa central toda hora não fique descano eu recomendo você colocar seis segundos ela vai de zero a 99 segundos é isso aí fica a critério de vocês entendeu aí você vai digitar na mensagem 06 pronto aqui embaixo você vai escolher o mundo é o modo que ela vai lhe notificar ser ligada desligada ou ligada isso é que você é um moto o método de ativação do modo de descagem eu coloquei o modo 0 que é um método de ligar então para o próximo passo vai ficar aqui ó escrever na mensagem você vai escrever na mensagem 0 então vamos próximo passo é isso aqui é a opção de notificação então ele vai perguntar aqui se você quer sua notificação seja enviado por mensagem sms discagem que é uma ligação ou sms ou e discagem tudo ao mesmo tempo eu prefiro número 1 que vai ficar aqui pronto você escreve lá na mensagem número 1 e hashtag para fechar a programação aí você envia envia a mensagem você leva a descadora ela vai enviar uma mensagem de retorno dizendo que foi feito ou não a programação entendeu pessoal sabe-se que o chip recomendo você deixar ele com crédito para ele fazer as notificação para você entendeu coloca aí cinco reais de crédito uma vez por mês aí não pode deixar o chip sem crédito senão ele não vai lhe notificar fazer as notificação para você esse essa entrada aqui de disparo é responsável por esse fio branco que é o mais usado em sirene viu pessoal no próximo vídeo vou estar demonstrando mais opção valeu pessoal quem gostou se inscreve no canal não joinha aí para votar no seu grupo então valeu pessoal